Pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinto é mais forte que eu Já não consigo negar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso eu fiz de tudo Pra achar uma nova paixão mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá traçado pra mim Ou uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de virraça Vem ficar comigo Que eu não vejo graça Vem ser só meu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Se toca e nota que eu quero você Para de virraça Vem ficar comigo Que eu não vejo graça Em ser só meu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de virraça Vem ficar comigo Que eu não vejo graça Em ser só meu amigo Esse lance já passou Se toca e nota que eu quero você Para de virraça Vem ficar comigo Que eu não vejo graça Em ser só meu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Se toca e nota que eu quero você Se toca e nota que eu quero você